O que é o seringueiro? Xigumes nasceu na floresta amazônica, no Acre, no município de Chapuri. E desde criança ele cortava a seringa. Como seringueiro ele sentia a exploração na pele, no seu dia a dia, sua família muito pobre, ele foi percebendo que não somente ele era pobre, mas todos ao seu redor, que não possuíam a terra, que eram obrigados a produzir a borracha ou então coletar a castanha e entregar para o dono do seringal. Nessa época, o governo do Acre, apoiado pela ditadura militar, incentivou a produção da pecuária. E para que a pecuária pudesse acontecer no Acre e na Amazônia, teria-se que derrubar a floresta para a criação de pastos. Então houve uma tentativa de inversão da base econômica do Estado, extrativista para a pecuária. Isso gerou um confronto direto. Os seringueiros foram expulsos dos seringais, vieram para as cidades, desempregados, sem casa, e passaram a viver uma tragédia. Suas filhas se prostituindo, seus filhos entrando na marginalidade, e nenhum apoio governamental era dado para essas centenas, dezenas, milhares de seringueiros que eram expulsos dos seringais. O Chico Mendes resiste a isso, com apoio da Igreja Católica Progressista, com apoio dos partidos clandestinos e progressistas do nosso país, que já estavam atuando aqui no Acre contra a ditadura. É lógico que isso ia demandar uma reação muito violenta. No dia 22 de dezembro de 1988, o Chico Mendes é assassinado covardemente em sua casa, depois de dois dias que os homens estavam de tocaia. Precisava-se eliminar o líder para que a resistência diminuísse. Foi um engano, foi uma perda, lamentável, mas a luta não diminuiu. Pelo contrário, a luta cresceu. E após o seu assassinato, é claro que sentimos muito, choramos, lamentamos, mas a luta também cresceu. O legado do Chico Mendes foi a sua coragem, a sua determinação e o acreditar na possibilidade de um futuro diferente na Amazônia. Hoje, o nosso Estado, ele é uma referência internacional de como aproveitar de forma inteligente os recursos da floresta sem destruir a floresta. Eu converso sempre com os filhos do Chico Mendes, que são meus amigos, e sempre faço uma pergunta para eles. Como o Chico Mendes veria o que estamos fazendo hoje? E os seus filhos respondem, veria com muita alegria, muita alegria, porque claro que temos problemas, temos muito o que fazer na Amazônia, mas se o Chico Mendes estivesse conosco vivo, ele estaria muito contente porque nós estamos realizando seus sonhos. De ver hoje, nós temos os seringueiros com autoestima elevada, organizados, produzindo uma fábrica de camisinha, por exemplo, que produz mais de um milhão de preservativos, que cuida da saúde do povo brasileiro, com a melhor borracha do mundo, que é a Acre Fina, que é a borracha do Acre. Chico Mendes estaria feliz. E lutando muito ainda, porque temos muito o que fazer pela Amazônia, porque a luta é incessante. As forças atrasadas à política, as forças atrasadas à economia, que possuem uma visão antropocêntrica, de desenvolvimento, elas estão vivas. E nós temos que continuar resistindo, mas não somente. Continuar resistindo, mas produzindo, fazendo, construindo novas ideias, novos modelos. Penso que estamos fazendo justiça ao legado que o Chico Mendes não deixou. A Biblioteca da Floresta tem cinco anos de existência. e ela é especializada em assuntos e temas da Amazônia. Essa biblioteca existe com a responsabilidade de preservar a memória da luta socioambiental na Amazônia brasileira, especialmente nos últimos 40 anos. Essa biblioteca, ela é uma síntese dessa luta socioambiental. dos seringueiros, dos índios, dos ribeirinos. Eu fico muito feliz quando as crianças visitam esta biblioteca, porque um grande estudioso da história da infância, Neil Postman, ele tem uma frase que, para mim, é uma síntese da sustentabilidade ética. As crianças são mensagens vivas que mandamos para um tempo que não veremos. As crianças são mensagens vivas que mandamos para um tempo que não veremos. Esta biblioteca, quando ela recebe as crianças, quando ela recebe os jovens, ela está mandando mensagens. Mensagens de um mundo sustentável, de um planeta equilibrado, mensagens de uma geração que lutou para que nós pudéssemos ter esperança de construir uma sociedade harmoniosa com a sua floresta e se orgulhar da sua floresta e aprender com a sua floresta para que nossos netos possam ter orgulho da nossa geração.